Um homem monitorado por tornozeleira, outro? Outro mesmo, é? Esse daí condenado a 32... Como é que uma criatura condenada a 32 anos de prisão por vários crimes é colocada na rua com tornozeleira eletrônica? Ele é um dos integrantes da quadrilha que furtou equipamentos avaliados em 47 mil reais de uma empresa que fica na cidade industrial, em Varja Grande. Ao vivo, nós vamos saber mais informações com o nosso digníssimo, meu grande amigo de mais de 20 anos, Oliveira Júnior. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Alexandre. Bom dia a você que acompanha o Cadê Análise em todo o estado de Mato Grosso. Você já falou tudo, Alexandre. Exatamente isso. Os policiais, os investigadores aqui da Delegação de Roubos e Forças de Varja Grande, comandados aqui pela Delegada Eliane Fernandes, agiram rapidamente e conseguiram prender um elemento de alta periculosidade. Como você disse, com 32 anos a cumprir de pena por vários crimes, né? Tráfico, roubo, furto, assalto à mão armada. E estava em liberdade usando tornozeleira eletrônica. E assim que ele cometeu esse crime, os investigadores conseguiram localizá-lo, prendê-lo em flagrante. Ele está, inclusive, detido aqui. A Delegada Eliane Fernandes tem mais detalhes a respeito da prisão desse famoso Maguila, conhecido como Sangue também. Um bandido conhecido, né, Delegada? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, é um meliante de altíssima periculosidade. Ele tem uma extensa capivara criminal. Já pegou 32 anos de reclusão, mas se encontrava em liberdade mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Foi um brilhante trabalho dos investigadores de polícia, que conseguiram agir rapidamente, conseguiram fazer todo o trajeto do crime, conseguiram comparar com o trajeto da tornozeleira eletrônica dele e conseguiram recuperar 47 mil em equipamentos subtraídos por ele e os comparsas dele. É importante consignar que as vítimas certamente vão poder reconhecê-lo como sendo autores também de alguns roubos que estão sendo praticados em Várzea Grande, inclusive com mediante arrombamento. Ele está sendo investigado por alguns desses roubos, nos quais arrombam as janelas das residências de madrugada, invadem as casas, rendem os familiares e subtraem os produtos. Então é uma prisão importante, eu acredito que a gente vai restabelecer a ordem por esses dias. Agora é importante para que esse reconhecimento se confirme, doutora, que as vítimas compareçam à delegacia para fazer esse reconhecimento, né? Elas inclusive não precisam, elas não têm sequer contato, né? É bom explicar isso. Elas vêm através de um vidro escuro, o bandido não vê a vítima, esse reconhecimento é totalmente seguro. Sem dúvida nenhuma, tem uma sala apropriada para o reconhecimento pessoal, é 100%, a vítima não fica frente a frente, nós preservamos a vítima aqui. O que não acontece com algumas instituições, né? Mas a polícia preserva a vítima, preserva a testemunha. Você vê aí em algumas outras instituições que fica tudo misturado no saguão, nos corredores, esperando para as audiências. Aqui não. A gente tem a sala adequada para reconhecimento e tem a sala adequada para as vítimas e testemunhas. Doutora, para a polícia deve ser uma situação constrangedora e revoltante, né? Um homem com um elemento desse, condenado com tantas ocorrências, tantos crimes graves praticados e andando livremente na rua com a tornozeleira repetindo, sendo reincidente nesses delitos. Esse não é o Brasil que nós queremos, né? Esse não é realmente o Brasil que nós queremos. O sujeito com 32 anos, debochado, estava em liberdade, ostentando uma tornozeleira eletrônica, que para eles é um acessório de luxo, é um acessório utilizado para intimidar cidadão de bem, e estava de boa praticando os crimes. E eles utilizam esses benefícios como defesa. Os bandidos utilizam, inclusive, o comparecimento mensal em juiz, não, mas eu estou indo lá certinho, eu estou assinando certinho. Como defesa. É matéria de defesa isso. Sendo que o sujeito está praticando, continua praticando o crime. Obrigado, doutora. Desabafo da doutora Eliane Fernandes. Parabéns mais uma vez aos investigadores. O Maguila, conhecido como Sangue, então, foi preso em flagrante após este furto. 47 mil reais de mercadorias de uma empresa de equipamentos agrícolas. E, como disse a delegada, muitos outros casos estão sendo investigados e que tem ele como principal suspeito desses assaltos, furtos a residências aqui na cidade industrial. Se você foi vítima desse tipo de crime, compareça à delegacia para fazer o reconhecimento. que você vai estar colaborando com a justiça, com a polícia e, lógico, sua identidade será preservada. Voltamos com você, Alexandre. Obrigado, Oliveira, obrigado à delegada e parabenize a delegada pelo desabafo dela, viu?